É difícil as características do meu país. Então, sou Rafael da França, Rafael de Niguez. Meu nome é Lorena Camusso, eu sou peruana. Oi, meu nome é Karen e eu sou da Colômbia. Oi, eu sou Schmilde, eu sou de Angola. Eu sou Steve Ataki, eu sou nato da República Democrática do Congo. Eu sou da cidade de Lima, é considerada a cidade dos reis. É uma cidade bem, assim, movimentada, cosmopolita. Eu venho de uma cidade pequena, da França, que é a duas horas de Paris, né? Entre o litoral e Paris. Como um pouquinho em São Luís, né? Um centro histórico bem tradicional, bem específico. Um país muito autêntico, onde o povo presta a dignidade e os valores morais. E um povo alegre e corajoso. E um povo que vive o legado muito, né? A coletividade, nós vivemos na coletividade. Nativamente, nós aprendemos três línguas, né? No mínimo. Bem, eu nasci na capital, em Luanda. É uma capital muito cara de se viver. Atualmente, é a segunda capital do mundo mais cara em termos de PIB. Eu tive a minha infância lá, nessa capital. Fiz o meu ensino primário, secundário. E os dois anos de universidade, lá em Luanda, no curso de letras. Eu venho de uma cidade chamada Florença, lá da Colômbia, do sul. Eu morava lá com meus pais e minha irmã. Eu vim e ela veio também. Eu gosto muito de animais. Muito mesmo. Tenho um cachorro e um gato. O nome dele é Alejandro. Tenho uma família pequena. Eu só tinha um irmão e os meus pais. Eu morava com meus pais e meu irmão, mas faz um tempão atrás. Tipo, uns quatro anos atrás. Morava com eles. Mas os meus pais moram num... Bom, pode ser estranho de falar isso, mas numa aldeia. Tipo, aldeia. Não sei, uma pequena cidade. Tipo, 500 habitantes, né? Por hora de morar com eles, porque era bem longe da cidade onde eu queria estudar e tal. Eu vim aqui no ano de 2003. Vim cursar o curso de jornalismo. E atualmente eu estou terminando já o curso. Eu cheguei aqui no Brasil há uns três anos, mais ou menos. Em 2013. Eu lembro muito quando eu cheguei aqui, porque foi um pouquinho complicado me adaptar no início. Eu já conheci a língua porque eu sou formada em tradução e interpretação na minha cidade, em Lima. Então, não era tão difícil eu falar o português. O problema, na verdade, foi quando eu vim direto pra cá, pra São Luís. Então, eu saí de Lima chorando, passei horas e horas chorando. Foram dez horas de voo chorando. Então, eu sou de uma família grande, né? Eu tenho irmãos e irmãs. A maior parte da minha família vive fora. Ou seja, dos meus pais, né? Meus irmãos direto. Vocês aqui dizem biológicos. Sendo que nós lá, no Congo e na África como continente, a gente não usa esse termo de irmão biológico. Porque meu primo também é meu irmão. Sempre que podemos, nos encontramos pra matar essa saudade, né? Eu gosto muito de ir na praia. Lá na minha cidade não tem praia. É uma cidade que fica na parte da Amazônia. E quando eu chego aqui em São Luís, eu adorei muito. Porque tem praia, o sol, a gente pode sair no final de semana e tudo isso. Mas tem uma diferença. Aqui na minha cidade tem rio de Aguadoso. E aqui não tem. Aqui tem, mas não é como lá. Então, eu sinto minha saudade de ir lá e adoro também aqui. Meu sonho sempre foi trabalhar na ONU. Trabalhar assim, fazer alguma coisa importante. Eu pesquisei muito que, pra quem trabalha na ONU, sim, você tem que ter o domínio das línguas. Mas você tem que ter uma formação. Como eu já tinha dado aula de português e de espanhol pra brasileiros no Peru, então, eu achei bem importante misturar comunicação com educação. E que é melhor que no Brasil. Que é um país bem comunicativo. E no caso assim, o que a UFMA tá me ensinando, eu espero poder levar também pro meu país. E uma meta que eu sempre coloquei na minha cabeça, o dia que eu subi nesse avião chorando, deixando a minha família, foi assim, o dia que eu voltar pro Peru, se isso acontecer, né, eu quero deixar uma coisa muito importante aqui no Brasil. Porque o Brasil me deu muita coisa. Então, não é justo eu sair daqui sem deixar uma coisa boa pras pessoas que passaram por minha vida, não é?